Muito bem, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo realiza hoje audiência pública para debater a privatização da Sabesp. Nós estamos com a Beatriz Manfredini na frente, lá, portanto, da Câmara Municipal de São Paulo, a portaria principal. Beatriz, na semana passada, inclusive, eu acompanhei uma das reuniões, né, que elas são obrigatórias, há um número obrigatório de audiências públicas e a presidência chamou até um número bem maior. Há uma cobrança também de uma maior participação da população, mas, de qualquer forma, então, hoje nós teremos essa audiência que há uma expectativa da segunda e última votação e que esse projeto passe na Câmara de São Paulo e isso é fundamental para as intenções do governador Tarcísio de Freitas. Esse projeto foi lá na Lespe, mas depende de cada cidade aprovar e São Paulo, evidentemente, o maior cliente da Sabesp. Então, é fundamental, né, Beatriz? Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Beatriz Manfredini. É fundamental, Marcelo, principalmente politicamente, né? Eu ouvi nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, nas últimas semanas, quando a Câmara de Vereadores ainda demonstrava uma certa resistência a votar esse projeto, de que até que seria possível fazer essa privatização por outras vias, sem a aprovação nas câmaras municipais, por vias judiciais, mas o governo de São Paulo não queria fazer isso porque não queria gerar um mal-estar político, né? Queria demonstrar a importância dos vereadores e dessas decisões nas cidades. Então, insistiu em conversas, principalmente focadas aí no presidente, aqui na Câmara de Vereadores, Milton Leite, sobre o assunto, para tentar avançar com essa questão. E é isso, então, que está acontecendo neste momento, né? Diferente daquela audiência pública que você cobriu, Marcelo, desta vez, neste sábado, a audiência não vai ser aqui na Câmara de Vereadores. É uma audiência que está acontecendo no céu Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Já começou, inclusive, estava marcada para as nove horas da manhã. E essa é a última audiência pública de uma série, então, de oito audiências que foram marcadas. Elas aconteceram tanto em locais fora aqui da Casa Legislativa de São Paulo, como aqui dentro também. O Milton Leite, o presidente aqui da Câmara, ele pediu para que algumas audiências fossem marcadas fora, em regiões de represas, justamente para ouvir a população que está próxima desses locais. Então, a última audiência hoje acontece ali na Guarapiranga, ali no céu Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Então, eu falo em última, mas é bom a gente explicar que está marcado para o dia 2 de maio, quinta-feira agora, uma outra audiência, mas aí é uma audiência pública devolutiva. Qual que é a diferença, né? Essas oito audiências que aconteceram até hoje, são audiências ali realmente para ouvir a população. E nessa do dia 2 de maio, que é uma audiência devolutiva, é justamente para que seja colocado ali na mesa tudo o que foi ouvido durante todas essas audiências públicas, né? Tudo o que foi dito por vereadores e também pela população, fazer um compilado ali do que foi dito e tirar um resultado a partir dali. E aí, a partir disso, do término das audiências públicas, portanto, é esperada a votação em segundo turno da privatização da Sabesp. Ela já foi aprovada em primeiro turno aqui na Câmara de Vereadores e a expectativa, de acordo com vários vereadores aqui do local, é que logo ao término das audiências públicas, a gente tenha essa votação com aprovação. Eles têm expectativa de aprovação. Então, é algo que deve ocorrer entre o fim da semana que começa agora e a outra semana ainda. Pelo menos essa é a expectativa importante a gente dizer também, né, Marcelo? Que a Justiça de São Paulo determinou que essa votação em segundo turno ocorresse realmente só ao término das audiências públicas. A primeira votação, o primeiro turno, quando aconteceu, só duas audiências tinham sido feitas até aquele momento. Isso gerou ali uma polêmica, uma ação por parte de partidos de oposição e a Justiça determinou, então, que o segundo turno só ocorre depois das audiências públicas, o que a própria Câmara de Vereadores disse que já estava previsto, Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco você retorna conosco, um tema muito importante, portanto, a privatização da Sabesp. E eu quero ouvir, evidentemente, os nossos comentaristas, o Mano Ferreira, também o José Maria Trindade, para saber desse tema. Inclusive, as discussões têm sido feitas com o presidente da Câmara, Milton Leite, que é um quadro do União Brasil, inclusive do Diretório Nacional do Partido, e o Gilberto Kassab, que é secretário aqui do governador Tarcísio de Freitas. Então, toda essa... E o papel de São Paulo, que é muito importante para que esse projeto seja levado à frente ou não. E eu quero ouvir, justamente agora, começar com o Mano Ferreira, porque nós temos esse caso que envolve aqui a Enel, e a reclamação que é feita, e também toda a oposição, tem o discurso de que a Enel, que é um serviço, a energia elétrica, ela vem executando aí com muitos problemas, e isso poderia acontecer no futuro com a Sabesp. Queria saber o seu posicionamento e também, ou não, ou a privatização, de fato, aí dos serviços públicos tem que avançar, já que a gente sabe que o saneamento básico no Brasil, infelizmente, não existe na grande maioria do nosso país, Mano. Exatamente, Matos, e essa é uma realidade que, no caso do setor elétrico, estava posta nos anos 90, ou seja, antes da privatização das elétricas, a gente precisa lembrar, não é como se o Brasil vivesse uma maravilha, um serviço de primeiro mundo. A gente tinha boa parte da população, a nível nacional, ainda nas trevas, em plena década de 90. Eu, por exemplo, tenho recordação viva de quando, após o processo de privatização do setor elétrico, chegou a energia elétrica no sítio do meu avô, na cidade de Panelas, no Agreste de Pernambuco. Ou seja, havia uma grande parcela da população brasileira que sequer tinha acesso a um serviço tão básico e essencial para a vida moderna. E é exatamente essa situação hoje, no caso do saneamento básico. Estamos em pleno século XXI e temos quase metade dos brasileiros condenados a conviver com o esgoto, a conviver com seus próprios dejetos, sem ter a destinação adequada. Isso tem uma série de efeitos sociais perversos. Isso diminui a frequência escolar das crianças, isso diminui a produtividade do trabalhador que, exposto a uma série de doenças, acaba tendo a sua capacidade laboral afetada. Ou seja, é essencial, inclusive de um ponto de vista de combate à desigualdade, de avanço social e de dignidade humana, que a gente tenha, de fato, uma universalização desse serviço. E o ponto é claro. O Estado brasileiro, hoje, não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários para garantir a universalização, que é um investimento alto de infraestrutura que ainda não está construída. Então, o problema é que muitos países do mundo resolveram no século XIX, a universalização do saneamento. Nós, no século XXI, não temos capacidade financeira. Quando a gente olha a situação fiscal do país, o Estado não fecha suas contas de forma sistemática há 10 anos. Ou seja, se a gente ficar esperando o investimento estatal, nós não teremos a universalização do saneamento. Então, a privatização da Sabesp é essencial. Houve um momento em que, realmente, o Estado tinha recursos para fazer empresas e, hoje, nós não teríamos grandes empresas como o Vale, o Ziminas, a Rede Ferroviária Federal, a Petrobras, não fosse o dinheiro público. Mas isso já passou. Hoje, quem detém o poder de investimento é exatamente a iniciativa privada. E os consórcios formados pela iniciativa privada vêm calcados em bancos, inclusive, com a participação de bancos estatais, como o BNDES. A gestão privada, ela é muito mais eficiente ela é livre de amarras que têm que ser feitas quando o dinheiro público está em jogo e também a possibilidade ágil de atender clientes e de fazer novos investimentos. Eu não sou dos que acham que a administração privada é sempre melhor que a pública, não. Mas, preferencialmente, sim. Eu dou um exemplo. Por exemplo, o setor de transportes é privatizado. E veja bem a qualidade dos ônibus e a qualidade do transporte no Brasil. Não é um dos melhores. Eu já vi esse debate sobre privatização daqui de Brasília, do setor elétrico, do setor de telecomunicações. E há resistências. Esse poder regulamentatório é muito forte. Então, haverá e há resistências para a privatização em São Paulo. Mas acho que este é um debate vencido. Vai ser privatizada, vai funcionar e passa por pequenas dificuldades. É assim o processo. Mas veja bem, é uma empresa de 40 bilhões de reais. Quarenta, quase quarenta bilhões de reais que é o valor de mercado. Aí vai para a iniciativa privada, mas não pode ir um monopólio para a iniciativa privada sem regras. Toda privatização tem que ser definidas regras para evitar que o consumidor se transforme no escravo nas mãos de uma empresa privada. Transformando o monopólio público para o monopólio privado. Então, o segredo está nas regras de privatização. E o Estado vai continuar mesmo com a privatização com o poder de veto. Mantém a ação que dá ao Estado o poder de veto em decisões importantes. É necessário, eu diria até, não há outro caminho, mas a qualidade da privatização é e será muito importante para o funcionamento da empresa. Não há outra coisa, né?